Bom, outro grande erro das pessoas na internet é mostrar para você a flexão com variações que são inúteis, vamos dizer assim, tá? Variações inúteis são o que? Flexão com o joelho no chão. Não é que é ruim, mas existem formas melhores de fazer, por exemplo, utilizando o sofá ou utilizando a parede. Então eu venho aqui e faço a flexão na parede. O que você precisa saber é, quanto mais alto for o local onde você está colocando as suas mãos, quanto mais inclinado o seu corpo ficar, finge que isso aqui é seu corpo, tá? Você está reto, isso aqui é onde está a sua cabeça e aqui são os seus pés. Quanto mais deitado, mais horizontal, mais difícil é o exercício e quanto mais vertical, mais fácil é o exercício. É como se você estivesse tirando o peso do seu corpo. Então ao invés de você fazer as flexões com o joelho no chão, tenta fazer um local mais alto e com o tempo você vai descendo, descendo, descendo até conseguir fazer. Ao contrário, porque isso se chama progressão de carga e progressão de carga é a melhor forma de você ganhar força, hipertrofia, massa muscular, definição, tanto na musculação quanto na calistenia, nos treinos em casa. Se você começa fazendo a flexão com os joelhos, não está errado, mas como que você vai evoluir dali? Qual o próximo passo? Você vai fazer a flexão com o joelho mais alto, talvez? Não, é mais difícil, tem que ficar pensando, tem que ter equipamento. Não, comece fazendo o local mais alto, numa mesa, numa cadeira, num sofá. Igual, por exemplo, tem meu sofá aqui, eu posso apoiar minha mão aqui em cima, posso apoiar minha mão na estante que está ali atrás. Mas tem essa caixa aqui atrás, as paralelas, eu posso começar da onde eu estiver, até na parede. Se eu tiver uma parede, eu posso colocar minha mão lá, faço a flexão, encosto a testa na parede e volto. Não tem problema, é uma forma de fazer a progressão de carga sem precisar de carga, tá bom? Se esse vídeo aqui te ajudou, clica no botão de gostei aqui embaixo, não custa nada, é de graça. Você ajuda muito o canal e você ajuda outras pessoas a assistirem o canal. Toda vez que você comenta aqui embaixo, que você clica no botão de gostei, esse vídeo é recomendado para outras pessoas, então é muito importante que você faça isso em todos os vídeos, tá bom? Então é isso aí, tamo junto e é só o começo.